Nem sempre o fato de ir adiante vai chegar no resultado desejado. É preciso saber o momento de agir, de prosseguir ou o momento de recuar. Isso me faz lembrar daquela lição da cobra e o serrote. Você já deve ter ouvido essa história em que a cobra estava andando por ali e daí de repente ela andando e passando e o serrote estava aqui e ela passando, passando e de repente ela se feriu ali. E ela, com a esperteza dela toda, ela foi esmagando mais, esmagando, esmagando, esmagando e brigando com o serrote. Enquanto isso, o serrote ia ferindo mais ela ainda. Resultado que aconteceu com a cobra, ela se feriu muito mais. A gente, se você querer tentar mesmo ir adiante, às vezes a gente se dá mal por causa disso. É por isso que a gente tem que saber refletir mesmo se é o momento certo de agir ou recuar. Às vezes acontece isso até no trânsito, que se a gente for bater boca com a pessoa que é ignorante, que às vezes ele que causou o mal ou ele fez algo que estragou ali, bateu o carro, sei lá o que. Se você for enfrentar, às vezes quem acaba se dando mal é a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente tem que se relevar. Tem pessoas que até pedem a vida por causa de certas situações assim. E eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos aqui, para a gente refletir um pouco nessas lições, tá bom? Vou falar um pouco de Davi. Davi teve um momento que teve que fugir da presença do rei Saul, porque Saul procurava matar, não é mesmo? Outras situações, quando Davi precisava guerrear, ele sempre pedia primeiro a orientação de Deus, para poder, se Deus falar que podia ir, ele ia. Se falasse que não, ele não ia. Enfim, Davi teve momentos que teve que fugir para não ser morto. Outra situação também, é quando o Elias teve que fugir da presença da rainha Jezabel. Por quê? Porque depois que ele matou os profetas de Baal, a rainha o procurava matar. Afinal de contas, ela queria ele morto. Ele não teve outra alternativa, a não ser que fugir para o deserto. Outra pessoa, outro personagem que também teve que fugir, foi Jacó. Ele precisou fugir da presença do irmão Ezaú, que estava furioso com ele, quando foi naquela época que foi trocado a primogenitura deles. Então, Ezaú ficou muito furioso. Agora, temos um personagem aqui que não era para ele ter recuado, era para ele ter prosseguido, era para ele poder, era para ele ter seguido em frente. E foi quando ele não fez o que era para ser feito, ele acabou passando por momentos bem complicados na vida dele. Que é a história de Jonas, que vocês também já devem conhecer. E Deus mandou ele ir para a cidade de Níneve e avisar aquele povo para se arrepender. E ele não queria fazer isso. Ele resolveu pegar então um barco e ir para outra direção. Em vez dele ir para lá, ele recuou. Ele foi para outro lugar. E foi que aconteceu tudo aquilo, né? Aquela tempestade, ele foi jogado no mar. Aí veio aquele grande peixe, o engoliu. E ele ficou lá três dias, lá na barriga daquele peixe. E lá ele orou a Deus, ele foi cuspido lá para a praia. E daí, só então, aí ele resolveu. Ele foi lá e falou que aquele povo de Níneve teria que se arrependesse. Não, né? Deus ia acabar com aquela cidade. E assim foi o que aconteceu. Muitas vezes a gente ouve os outros falarem assim, ouve as pessoas falarem assim, Ah, eu não deixo barato não. Aprontou comigo, vai ver, né? Gente, temos que parar para perceber uma coisa. Que nem sempre o fato da gente estar recuando é o sinônimo de covardia. Não, não é isso não. Então, muitas vezes também, o fato da pessoa querer dar um de boazudo, de bonzão, de querer ser o espertalhão, às vezes acaba se dando mal. E, né? Então, é preciso ter, sim, sabedoria. E ver, compensa, compensa prosseguir, compensa ou compensa recuar. Então, aí é preciso ter muita, ó, sabedoria. E uma dica, e uma dica para isso é não agir espontâneo, com espontaneidade. Ou seja, não agir naquela força de, assim, de entusiasmo que muitas das vezes a gente acontece, que a gente quer agir já, assim, rápido, né? O agir rápido, muitas vezes, acontece isso. Às vezes a gente precisa, igual eu falei, deixa a poeira baixar. E daí, sim, saber o momento de agir, se é para prosseguir ou não. O agir às pressas é muito complicado. Porque, assim, quando tem situações na vida da gente que a gente tem que tomar decisões rápidas. Lembra daquele ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí você fica, assim, sem saber o que fazer. E é o momento que você precisa agir logo. E daí você só vai saber quando chegar o resultado. E daí, talvez o resultado foi bom, foi próspero, ou talvez não foi como você desejava. Então, é preciso saber agir. É preciso sempre pedir orientação de Deus, né? Como eu falei, ter um alívio ali, ó. Ter um momentinho que você precisa realmente ver se pode prosseguir ou não. Sempre pedir a orientação de Deus. Isso é importante em todos os sentidos, né, pessoal? Em todos os sentidos da nossa vida, né? Isso já é uma forma boa de você estar tendo uma ligação com Deus, talvez. Talvez até as pessoas podem dizer assim, ah, que você está se acovardando, você não quer agir, você não quer enfrentar. Mas não é. A situação não é na pele dele. Ele não sabe. Talvez até o mundo julgue, talvez até as pessoas julguem como sendo uma pessoa covarde, porque você não enfrentou o problema, você não enfrentou, você não prosseguiu, você não foi adiante. Mas ele não está na tua pele. E talvez, se acontecer o problema de dar errado, quem vai sofrer as consequências é você e não a pessoa que estava lá falando, criticando. Por isso, é importante sempre a orientação de Deus no que a gente vai fazer. Espero que essa reflexão esteja boa pra gente, né? Meditar a mim e pra você também. Então, é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários, né? Se você já passou situações difíceis na vida, que eu acho que é algo que todos, né? É coisa do ser humano, é coisa da terra, né? Que nós, ser humanos, muitas vezes temos que passar os altos e baixos da vida e muitas vezes enfrentar problemas complicados. E, como eu falei, saber agir, né? É importante. Então, deixem aí nos comentários, tá bom? E também, deixem joinha pra fortalecer o canal. É isso aí, a gente se ajudando. E Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. E Deus abençoe cada um de vocês. E Deus abençoe cada um de vocês. E Deus abençoe cada um de vocês.